Música Olá, meu nome é Jaine, tenho 17 anos e gostaria de saber qual é o perfil do candidato que gostaria de atuar na área da música. No caso da licenciatura, Jaine, é fundamental para você estar no curso é que você tenha uma paixão imensa por música. Então que você faça realmente com muito gosto, com muita vontade e muita dedicação, porque você vai ter um número grande de matérias, você vai ter que realmente se dedicar. Então, em primeiro lugar é isso. Agora, outro ponto específico é que tem uma vontade também muito grande de se tornar professor de música. Ou seja, não é só ser músico, tem que ser músico, mas tem que estar o foco também na ideia de ser um professor de música. Porque vão ter muitas matérias focadas exatamente nessa questão pedagógica. Bem, Jaine, para você fazer um curso de música, a primeira coisa é você ter que saber em que área da música você pretende atuar. Por exemplo, a gente oferece curso de instrumentos musicais, curso de canto, de composição, de regência. Então, você tem que escolher isso antes do processo seletivo, porque você não vai entrar para a universidade e começar a estudar música na universidade. Você tem que ter um conhecimento anterior, tem que se preparar. Então, se você quer estudar um instrumento musical, você já tem que ter estudado um pouco desse instrumento para fazer a seleção para a prova. Então, acho que o primeiro passo é você pensar aí o que te atrai, o que você gosta, para você ir atrás do que você quer fazer. Meu nome é Pedro, eu tenho 17 anos e gostaria de saber se no curso de música o estágio é obrigatório ou ele pode ser voluntário. Oi, Pedro. O curso de bacharelado em música, ele não tem, não prevê um estágio obrigatório. Mas o aluno tem a opção de fazer um estágio não obrigatório, isso com orientação de professores. Ele pode atuar na orquestra, num coro, desde que ele tenha a sua oportunidade. É dada essa opção ao aluno, ele não tem obrigação de fazer, mas caso ele tenha interesse, a gente sempre apoia e incentiva esse estágio. Pedro, no curso de licenciatura em música, o estágio é obrigatório. É obrigatório pelo simples motivo, você vai para a sala de aula depois de formado, então você precisa se preparar. Então tem todo um processo durante o curso, durante o estágio, para que você, assim que se forme, esteja apto a tomar de conta de uma sala de aula. Para que no final do curso, o egresso esteja apto a assumir a sala de aula. O som vem da Academia de Música, espaço idealizado pela Faculdade de Música e Artes Cênicas da UFG, aberto para toda a comunidade. Aqui, acontecem aulas práticas e teóricas de diversos instrumentos de corda e sopro, piano, bateria e canto. O projeto começou com o incentivo de alguns outros professores, para que a gente pudesse, que os nossos estagiários, nossos alunos de graduação, exercitassem as suas práticas de ensino dentro da própria universidade. Gabriela é estudante do curso de Educação Musical da UFG. Na academia, atua como estagiária, antes de encarar efetivamente o mercado de trabalho. Para ela, a experiência traz benefícios em uma via de mão dupla. Eu acredito que esse projeto, à medida que for se desenvolvendo, só tem a melhorar. Para nós e para a população, né? Porque é uma oportunidade única, quando as pessoas veem que é uma aula de música na Universidade Federal e que é o pessoal da Faculdade de Música que está aqui, o pessoal dá mais credibilidade, né? Então, acho que é muito bom, tanto para nós quanto para eles. O projeto, gratuito, existe há mais de um ano, recebe iniciantes e também interessados em aprofundar o estudo dessa arte, que encanta e embala a todos, sem exceção. A academia tem três níveis separados, três ou quatro. Nível 1, que é para iniciantes, totalmente iniciantes, para quem não conhece nada de música e quer começar a aprender. Nível 2, para quem já tem algum conhecimento prévio e aí a gente faz um teste para entrar. Então, todo o nível 2, os alunos precisam prestar um teste. E o preparatório de vestibular, que também é feito através de testes, porque o preparatório de vestibular busca especializar esse aluno, ampliar o conhecimento desse aluno a ponto de que ele possa entrar na universidade. E a musicalização infantil, que é um outro parâmetro, né? A gente dá aula para crianças, para sensibilizar em relação à música e começar a conhecer os parâmetros musicais. Para tentar uma vaga, é preciso se inscrever pelo site da Academia de Música da UFG e torcer para ser sorteado, caso você seja um iniciante. Não foi o caso de Danilo, que já tocava saxofone e, por isso, foi submetido a uma prova de teoria musical. Desde quando eu vim fazer o teste, eu pude observar o comprometimento da academia, tanto dos alunos mesmo, que eu vi aqui dentro, tanto dos professores, de quem fez o teste. As aulas que eu estou fazendo estão sendo ótimas mesmo, excelentes. Eu acho que a importância principal do curso é disponibilidade de espaço para que as pessoas se encontrem e façam música. Na verdade, todo mundo deveria aprender um pouquinho de música, porque faz bem para a alma. Música Termina aqui o programa de hoje. Você pode reassistir esse episódio no YouTube. Nos acompanhe também nas redes sociais. Acesse e até lá! Música 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 Música